Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, se não tiver pão, calma, querida, que há de... Peraí, eu gosto de árvore pererecano. Agora sim, olha lá! Que era lá que nem aqueles mosquito parvinho que fica em volta de bunda de cachorro, fervendo. Portando aqui fubá. Vim aqui hoje pra nós testar as coisas da China, querida. Tamo sem empresa, né? Não tem nenhuma empresa que adotou nós ainda, então nós vamos testar as coisas da China, não tem mais nome de empresa nenhuma. Quem sabe o Papai Noel não traz uma empresa de presente que mande mais produto pra nós, não fubá do céu? Que não tá fácil. Hoje nós vamos testar esse microfone sem fio aqui, que eu peguei lá pra tentar fazer vídeo melhor pra vocês. É um microfone wireless, diz que funciona, que é uma beleza, fubá do céu. É a primeira categoria da tecnologia do futuro. Vamos testar esse daqui, fubá, que ele é de chás que há óleo nas coisas, porque diz que isso aqui é uma garrafinha própria pra óleo, que você põe aqui dentro, você pode estar espirrando óleo nas coisas numa salada, numa panela, numa dobradiça de uma porta que tá fazendo... Que hora que você vai fechar. No cabelo da inimiga, quando ela acaba de sair do salão, que você não tá aceitando que o seu tá pior que o dela. E o melhor de tudo, fubá, esse daqui não pinga depois. O óleo fica aqui dentro, você espirrou, largou, ele não fica pingando, escorrendo pro meio das coisas. Eu achei louco de prática, então eu vim aqui testar com vocês pra ver se funciona. E vamos testar também, fubá, esse aparelho aqui ó, que ele serve pra diminuir a sua barriga, no caso se a sua barriga for barriguda, não de gordura. Assim, é que ela tá inchada, ela tá... como que eu posso dizer? Quando faz uns 4, 5 dias que você não vai no banheiro, sabe? Que a sacola tá cheia, então... Esse aqui ajuda, fubá. E eu tô preocupado, porque daí, o que que acontece? Você pode ficar com a barriga fininha, com a barriga espaçosa, com espaço no bucho, já pro Natal. Então eu trouxe isso aqui antes do Natal, que é pra vocês passarem o 25 de dezembro comendo que nem uma cadela. Comendo o Mike Lima Nova. Mike com a barriga chapada, querida. Então eu vou testar ela também, fubá, pra ver o que que eu sinto. Antes de começar a testar, fubá, se inscreva no canal, então. Não seja coração peludo, não assista esse vídeo de clandestino. É só pegar o botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Clicou, já se inscreveu, não custa dinheiro. E vai ajudar eu de açãozinho, ó. Pleno Natal, eu aqui fazendo vídeo pra vocês. Com esse calor debaixo da toca. Os piões tão fazendo sauna. E as lentes é top less. Quem já tá escrito, aperta o joinha, fubá. O YouTube vê que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar se tem vídeo novo. E vamos que vamos testar, fubá. Bom, o primeiro que eu vou testar então, fubá, é o microfone. Deixa eu abrir aqui a caixinha pra vocês verem, ó. É uma caixinha bem bonitinha, ó. Ele vem com duas peças. Além do carregador, né, do fio do carregador. Que hoje em dia nem carregador vem mais nessas coisas. Ele vem esse daqui, que é de encaixar no celular. Que no caso é onde vocês estão ali agora. Daqui a pouco eu encaixo aqui no buraco. E esse daqui, fubá, vai aqui perto da minha boca. Só que o que aconteceu? Eu já fui carregar o aparelho. Testei no celular antes de testar aqui com vocês. Por causa do celular é o que eu uso pra gravar, né. Eu não tenho câmera filmadora. Então, fubá, eu já percebi que quando a gente põe no celular, o som fica ruim. Vocês acreditam? Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó. A chiadeira que fica. Olha, eu não conformei, fubá, a hora que eu vi. Ai, fubá. Eu não tô aceitando. Daí eu fiquei louco de triste e desanimado, fubá. Falei, não acredito que esse microfone não tá funcionando. Tá certo que é a empresa que deu pra mim, mas, né, podia até pegar outra coisa. Um tênis, fubá do céu. Tô viciado nos tênis agora. É, mas olha só. Decidi, assim, por um obsequio, por quem não quer nada, e testar no celular do meu amigo. E não é que pegou, fubá do céu? Eu quase que roubei o celular dele e saí correndo. Eu só não peguei porque eu já tenho nome no fórum. Eu não posso sair lá duas vezes. Que perigoso é a gente ficar por lá mesmo. Sair de lá algemado, ser filmado, sair se remexendo, tudo assim, direto pra grão, pra delegacia. E daí eu não conformei, mas vocês acreditam que pega no computador? Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês. Daí como que faz? Eu pego, plugo esse aqui no computador. Esse daqui, fubá, eu grudo aqui no meu colarinho. Ó, fica o microfoninho aqui, ó. Praticamente é um tipo de sábios, querida. Daí, fubá, deixa eu configurar aqui. Olha, tô pegando o som pelo computador aqui, fubá. Com a apareinha aqui, ó. Daí eu falei, meu Deus, mas por que que não pode pegar direto no celular? Daí também eu não sei se o som fica bom, fubá. Se fica melhor que antes, se fica pior. Na verdade, quando eu tô falando de perto aqui com vocês, direto pelo celular, dá certo. Mas, às vezes, eu preciso fazer um vídeo que eu falo de longe com vocês. Tipo assim, quer ver, ó? Ó, vocês vão ver até a iluminação que tá aqui, ó. Ó, os negócios de luz aqui iluminando. Deixa eu ir lá longe pra vocês verem. Ó, vamos supor que eu venha aqui, ó. Na porta da cozinha. E daí, aqui, pra eu falar assim com vocês, era bom tá com o microfone, fubá. Vocês só vêem meu tchau aqui, ó. Vamos supor que eu vá mostrar alguma coisa lá fora pra vocês. Não sei, fubá. Com o microfone é muito melhor. E também tem o que que acontece. Eu sinto que quando a gente tá com o microfone, dá a impressão que a gente tá mais perto do seis. Mais próximo, né? Eu gosto de tá próximo do seis também. Só que eu não sou do tipo de pessoa que faz vídeo, parado no lugar, pra colocar aquele microfone com fio. Deus o livre, mas uma saracuchada que eu dou assim, eu arrebento o fio do microfone. Então tem que ser sem fio pra mim, fubá. Então eu quero que vocês avaliem. Vocês acham que ficou bom com esse microfone aqui? Não sei, avaliem. O que que vocês acham do som desse microfone, fubá? Eu não acho que ficou melhor, mas pra falar de longe é preciso, né? Mas podia pegar no meu celular, fubá. Eu não tive essa gostosura. Então eu quero que vocês falem se funciona pra mim. Vamos testar esse daqui agora? Na verdade é só colocar o óleo aqui, né? Deixa eu colocar o óleo. Vamos ali na pia, né? Eu não quero fazer anarquia no meu tapete. Que eu tô trabalhado na preguiça hoje. Na verdade é pra pôr azeite aqui, mas eu não tenho azeite, querida. Então eu vou colocar o óleo só pra testar, fubá. Ver se funciona mesmo. Pera aí. Quero só saber se ele não escorre. Se ele não escorregar, depois eu dou um jeito, eu pego um azeite lá na conta da mãe. Não, mentira. Ai, onde que eu vou espirrar? Vai ter que ser lá fora. Vou ver, ó, fubá. Vou espirrar, vamos ver. Nossa, mas eu espirro longe. Mesma coisa de espirro de gato. Sabe gato quando tá constipado? Vamos lá, ó. Nossa! Parece que não escorre mesmo. Mas um pouquinho que o óleo tá caro, gente. Mas uma espirrada só. Se contenta, ó. Vou espirrar aqui pra vocês verem pertinho, ó. Vai longe. Olha lá. Não escorre mesmo, fubá. É tudo que eu queria. Sabe por que que eu queria isso aqui, na verdade? É porque eu faço pipoca na pipoqueira elétrica. E na pipoqueira elétrica não vai óleo. E depois que a gente estourou a bendita da pipoca, não pega sal. Pra pegar sal, tem que... Pra pegar sal, tem que pôr óleo. E daí eu acho que espirrando óleo por cima, na verdade, a gente espirra azeite, né? Que é mais saudável. Mas pobre fica naquela rua, né? Tem que escolher se é saudável pro bolso ou se é saudável pra saúde mesmo. Mas voltando. Daí, depois que eu já estourei a pipoca, não é pipoqueira elétrica? Que é essa daqui que vocês deram pra mim. A pipoca vai tá tudo na tigela. Eu espirro o óleo ou o azeite por cima da pipoca. Só um pouquinho. Por isso que é bom que ele espirre, que faça assim, ó. Uma névoa. Dou uma chacoalhada. Põe o sal e o temperinho por cima. E tá feita a pipoca saudável, fubá. Com pouco óleo, né? Que óleo já basta o que tem na nossa testa. Então, ó aí. Eu gostei isso aqui, fubá. Realmente ele não coiseia, não pinga. Vamos testar também, fubá. Aproveitando o ensejo aqui. Esse aparelho que ele ajuda a pessoa que é barriguda, nóis no caso, a melhorar a pança nossa. Eu sei que tá com pança de égua, barriga d'água, umbigo fundo. Tá numa situação, no invés de ser um tanquinho, você olha pra baixo, você vê uma prosdóximo, né? Daqui a 16 quilos, fubá. Então eu não tenho o que nóis possa fazer. Mas eu pesquisando na internet, o que que eu vi? Às vezes a nossa barriga não tá grande porque nós somos gordas. Não tá grande porque nós temos uma gordura saturada, uma gordura localizada, uma gordura persistente, uma gordura abusada. É porque, na verdade, o que que tá acontecendo é o nosso trânsito intestinal que não tá funcionando. Vocês acreditam nisso, fubá? Então o que que acontece? O que você tem aqui na sua barriga é um congestionamento. Os carros tão tudo parados, fubá. Tem uns carros compridos, uns carros mais gordos, uns carros finos. Tem carro que carrega mil, carrega alface. Tem carro de tudo quanto é espécie. Tá tudo aqui num trânsito na sua barriga. Estão esperando abrir o sinal pra eles poderem descer. Daí eu achei esse produto na internet que ele faz abrir o sinal do trânsito. Mesma coisa se passasse alguém com o trator e derrubasse o pedágio. Os carros saem tudo, fubá. Então nós vamos testar esse daqui na minha barriga. E se sortar a minha barriga, há de sortar a barriga do cês também. Turma, ó, tá vendo? Uma coisa eles aprenderam hoje. Se você tiver passando na rua assim, a turma gritar barriguda. Você fala, não é barriga, é um trânsito que tá aqui. Ó, vamos abrir ele aqui, fubá. Ele vem com a cinta. Se você for na barriga, vamos ver o tamanho da cinta. Qualquer coisa eu já uso ela nas minhas calças também que tá tudo caindo. Ah, é com velcro, ó. Isso aqui é a mesma coisa do meu cabelo quando ele gruda no cobertor de bolinha, ó. Faz desse jeito. Passa aí. É dois, fubá. Um de cada lado. Mas primeiro, vamos ver como que funciona. O aparelho é desse jeito. Ele é de plástico. Aqui, ele tem dois negócios que eu achava que é eletrodo, mas não é eletrodo. São dois massageadores, fubá. Porque daí ele faz uma massagem na tripa pros carros e descongestionando. Vai descendo tudo. E daí aperta o botão. É isso, fubá. Eu não sei dizer muita coisa pra vocês. Meu negócio é testar. Não é ficar falando. Deixa eu apertar aqui pra mim ver. Ué? Mas não funcionou? O que que tá acontecendo? Ah, não. Eu acho que isso aqui não é na bateria, fubá. Eu deixei carregando à toa. Duas horas. Tem que colocar na tomada. Peraí, deixa eu pegar a extensão. Grudar ali atrás. Acabou com o meu cenário. Deixa eu colocar aqui. Mas eu achava que era bateria. Ó, daí coloca na tomada aqui e liga ele aqui, ó. No cabinho. Espera aí. Ah, agora acendeu a luzinha lá. Uma luzinha vermelhinha. Agora é só ligar o botão. Meu Deus. Oi. Escute. Gente, como que treme. Eu vou colocar no meu dedo pra você escutar, ó. Nossa. As lombrigas vão achar que tem um terremoto na minha barriga. Fubá, isso aqui pergosto pinchar até a lombriga. Ah, nós vamos ter que usar. Peraí, como que nós faz? Primeiro nós vamos colocar as cintas nele pra encaixar ali. Ó, só passar aqui. Essas coisas deviam vir montadas já. Agora, fubá, vou colocar aqui na minha barriga. Bom, vou colocar na minha barriga aqui. Não liguem pra minha pança de égua, fubá. Ai, que vergonha mostrar a barriga pra vocês. Ó, encaixei. Daí a gente vem aqui atrás, ó. Pega o velcro e gruda no outro aqui. Nossa, parece que arruma até a postura. Ó, gente do céu. Se alguém olhar pra mim na rua, você fala assim, meu Deus, você viu o fubá? Uma pochete do ano 2000. É uma pochete que pisca a luz, canta a música e solta a barriga. Bom, vou colocar o negócio aqui. Vamos ligar agora, fubá. Vou ver o que vai acontecer na minha barriga. Chega mais perto do seio. Meu Deus. Ai, se dá um choque na minha barriga, morre as minhas vermes tudo locotrocutada. Vou no vaso, ela sai preta depois, que nem um chouriço. Ai, tá dando cãibra. Espera aí. Ai, gente, pega uma idade que dependendo da posição que você fica, você pega cãibra. Ligar o produto. Senhor! Nossa, tá esquentando a minha barriga. Já tá funcionando aqui, ó. Fubá do céu! Meu... Ai, faz assim na barriga da gente. Nossa, deixa eu cruzar a perna aqui. Vai que já vai sortando alguma coisa. Bom, eu não sei, Fubá. Tá tremendo tudo na minha barriga. Parece que tem uma mulata sambando aqui em cima. Mas não sei se tá descendo alguma coisa, não. Será que não era mais fácil comer uma cuirada de óleo? Vai tá funcionando, olha lá, ó. Olha! Gente, a minha barriga parece a mesma coisa da barriga da Carla Pérez quando ela mexia, assim, ó. Meu Deus! E esquenta, viu? Quenta que vai pular pra cima. Além de tudo que sair, vai sair quente daqui. Vai sair fervendo, querida. Queimando tudo na boca do lobo. Gente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou usar hoje durante o dia pra ver se me sortam a minha barriga. Se sortar, eu conto pra vocês. Vai que faz tremer tudo, faz. O leite que eu bebi hoje virou milkshake. Eu vou usar esse aqui durante o dia e depois eu conto pra vocês o que eu sinto. A minha barriga não sortou agora no momento. Tá normal. Eu só senti tremer. Só escutei uns gritos da lombriga. Falou, ô! É, casa da mãe Joana aqui agora, essa tremeção. Eu tô na barriga de algum japonês no Japão pra estar nesse terremoto. Mas não sei se serve. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que vocês tenham matado a curiosidade dos seis. Vou continuar testando aqui. Cadê o sorte da barriga? Aqui, ó. O desanda buxo, o desentope tripa, o desemboca trem, o destempera estômago. Vou usar ele, fubá. Se a minha barriga tiver sortado antes de sair esse vídeo, vai estar escrito aqui debaixo pra vocês. Mas se não sortou ainda, eu vou com fé, vou com coragem. Ai, fubá, se sorte a minha barriga na hora que eu estiver na rua, dá duas buzinas e vem um aviso pelas minhas pernas. Ai, crente dos pais. Gente, aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido desse vídeo. Traga mais gente pro canal, fubá, é muito importante. Se você achar alguma amiga barriguda, compartilha com elas aqui. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Você pode estar buchuda que nem eu. Com o meu umbigo cabe um batom lá dentro. O importante é nós estarmos juntos, feliz, alegre e contente aqui, né? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.